Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse tênisinho aqui, olha que graça. Eu fiz ele no tamanho de 9 centímetros, ainda não fiz ele maior, tá? Mas conforme for surgindo as encomendas dele maior, eu vou correr aqui e gravar pra vocês, olha aqui ó. 9 centímetros eu digo que serve aproximadamente de 0 a 3 meses, né? Os outros tamanhos eu digo que vai depender de bebê pra bebês, mas esse eu digo que cabe e serve de 0 a 3 meses. Então vamos lá para os materiais que vão precisar aqui. Eu vou usar a agulha 1.75, é, tem muita coisa aqui no tiro foco. Tesoura, tá? Linhas, eu vou estar ocupando linhas, meninas, 100% algodão de tex de 295 a 300, o tamanho não altera, continua do mesmo tamanho. Vou estar usando também a linha de 2 fios, tá? De tex de 145. Você usa 2 fios, se for 145 ou 151, você usa 2 fios que dá o atex aproximadamente dessas aqui. É, que mais? Velcro, tá? Vou estar usando velcro pra pôr aqui. Cola Tecbond, eu colei esse adesivinho aqui, esse emblema com cola Tecbond. Esse emblema é do recebido da Karina, tá? Karina Viamentos, esse aqui, ó, do Fila. Palmilinhas também do recebido da Karina, tem essa aqui que eu gosto na cor branca, mas ela tem de várias estampinhas lá. Caso você não queira comprar, queira adquirir, eu vou deixar... Ô, perdão, menina, eu tô toda embananada. Caso você não queira comprar, mas queira fazer, eu vou deixar aparecendo aqui em cima o link do vídeo do Palmilinhas, que eu ensino a fazer as palmilinhas. O que mais? É... A minha etiquetinha, quem faz pra mim é a Clix Etiquetas. Todas as minhas parcerias estão aqui na descrição do vídeo, tá? Aí é a Clix Etiqueta. Eu utilizo a cola de silicone, cola fria, cola líquida, mas essa daqui é a cola de silicone, pra tá colando a minha etiquetinha no sapatinho. Que mais? Ah, aqui, meninas, ó, o cadacinho, eu optei por pôr cadacinho de crochê. Porque daí, como vai ficar pra parte de dentro do sapatinho, né, caso a mamãe queira colocar no pezinho do bebê, não queira amarrar aqui a parte da frente, o cadacinho de crochê, ele é mais macio, né, do que o cadacinhos de tênis normal, né? Então, eu optei em pôr cadacinhos de crochê. Mas você pode tá colocando aí os cadacinhos, né, de fabricantes, né, de calçado, sem problema nenhum. Misturinha para moldar. Essa, é, deixa eu colocar aqui em cima, pra aparecer onde eu fiz esse cadacinho aqui, tá? Vai tá aparecendo aqui em cima. Misturinha para moldar os sapatinhos, meninas. Não é necessário, né, molhar. Tem muita gente que gosta, outros não, mas essa misturinha minha aqui, ó, também não contém o álcool, então não precisa tá colocando o álcool, tá? É uma misturia bem simples, água e amaciente, só isso, não tem nada de mais. Mas se vocês quiserem assistir o vídeo, vai tá aparecendo aqui em cima pra vocês. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Bom, meninas, aqui já está a minha solinha pronta de nove centímetros, tá? Ó, já tem o vídeo aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui em cima. Solinha de nove centímetros termina com setenta pontos. Depois que eu fiz a solinha, eu já passei aqui uma carreira de ponto baixo relevo, tá, meninas? Eu nem, ah, eu não sei fazer carreira de ponto baixo relevo, tenho muita dificuldade em fazer. Então, você pode tá pegando a laçadinha pro lado de fora aqui, né, do sapatinho da solinha e subindo o sapatinho. Então, essa carreira ao invés de ser ponto baixo relevo, você pode subir ela aqui pegando a laçadinha pro lado de dentro aqui da solinha. Mas, pra você que tem dificuldade, quer aprender a carreira de ponto baixo relevo, vou deixar aparecer no vídeo aqui em cima, é só você clicar. Lá eu ensino os pontos básicos para sapatinho de crochê e para outras peças, na verdade, né, também. Porque eu, os pontos dos crochê praticamente servem pra fazer sapatinho, tapete, roupa e diversas outras coisas. Então, vamos lá. Já subi aqui uma carreira de ponto baixo relevo, então agora eu vou subir mais uma carreira na cor branca ou na cor da tua preferência, mais uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto, tá? Lembrando que tem que finalizar com 70 pontos aqui, tá? Então, 70 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e volto. Aí, vocês já podem arrematar, tá ok? Já podem tá arrematando pra tá fazendo, pra gente mudar de cor, tá ok? Prontinho, meninas, já arrematei aqui, tá? A carreira. Esse fiozinho eu vou escondendo conforme eu for fazendo o sapatinho. Bom, meninas, agora eu vou usar dois fios. Piara, por que você usa um fio depois que tá com dois fios? Então, eu expliquei isso lá no início do vídeo, quando eu tava mostrando os materiais, mas eu vou falar de novo agora. Quando eu estou usando um fio, é porque a tex é de 295 ou tex 300. Quando eu estiver usando assim, ó, dois fios, é porque a tex é 145 ou 151. Então, por isso, nessa cor eu vou usar dois fios, porque ela é mais fininha e eu vou usar dois fios. A tex dela é menos, né? Então, eu uso dois fios pra dar aproximadamente a tex dessa branca que eu estava usando um fio só. Então, agora aqui, meninas, nessa parte azul, eu vou iniciar aqui, azul ou da sua preferência, aonde eu comecei, né? Então, como eu fiz aqui o meu arremate, e aí acaba ficando tudo por igual, é bom você marcar, caso você se perca. Mas eu já estou vendo aqui, pra mim, está bem fácil ver, né? Ó, aqui as três correntinhas, aqui eu inicio e aqui onde é que eu inicio a carreira. Então, eu vou começar aqui fazendo três correntinhas. Essas três correntinhas aí equivalem como se fosse a um ponto alto, tá? Então, aqui, ó, eu vou esconder esses dois fiozinhos. Uma, duas, três, próximo ponto alto. Então, eu vou fazer uma sequência de oito pontos altos, ó. Então, aqui, eu sempre trabalhar com dois fios, você tem que ficar atento, porque às vezes, quando você vai puxar, acaba que solta, né? Então, eu vou fazer aqui os oito pontos altos. Já escondi aqui um tanto bom essas duas linhas, agora eu vou tirar elas daqui. Já escondi elas, depois vou cortar. Então, aqui, já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, eu vou fazer dois meio ponto alto. Um meio ponto alto, próximo, outro meio ponto alto. E vou fazer uma sequência, agora, de onze pontos baixos, tá? Ó, um, dois, três, quatro. Vou fazer o meu aqui e já volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui meus onze pontos altos, tá? Vou até cortar aqui, ó, já deixei pra mostrar pra vocês como é que ficou. Vou cortar aqui essas fios aradas. Fiz aqui os onze pontos baixos. E agora, meninas, eu vou fazer uma sequência de ponto baixo pegando só uma laçadinha. Pra quê? Pra, 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 pra outra laçadinha que ficar, fazer esse detalhe aqui, ó, em vermelho, tá? Ó, em vermelho. Então, eu fiz aqui os onze pontos baixos pegando as duas laçadinhas. Pra deixar a outra laçadinha, pra fazer o detalhe do vermelho, vamos tá pegando somente a laçadinha de dentro aqui, ó. Tá vendo? Tem duas laçadinhas aqui. Então, vamos pegar somente a sinha de dentro. E vamos fazer uma sequência de vinte e oito pontos baixos. Então, pegando somente a laçadinha de dentro, ó lá, ó. Tá vendo? Eu vou fazer o meu aqui, os meus vinte e oito. E aí, eu volto pra gente continuar. Ó, e aí, a outra laçadinha tá ficando aqui. Porque vai ser nessa laçadinha que vamos fazer o detalhezinho vermelho, tá ok? Vou fazer os meus vinte e oito aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os vinte e oito pontos baixos pegando somente a laçadinha de dentro e deixando a de fora. Agora, eu vou seguir aqui fazendo onze pontos baixos, tá? Ó, um, dois. Vou fazer o meu e volto. Feito os onze pontos baixos, vou fazer dois meio ponto alto. Um, dois. E a sequência aqui de oito pontos altos, tá? Vou fazer aqui os oito pontos altos e vou fechar com o ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha aqui, tá ok? Vou fazer o meu e volto pra continuar. Pronto. Próxima carreira. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui, eu vou fazer uma sequência de seis pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis. Depois que eu fiz os seis pontos altos, eu vou fazer dois meio ponto alto. Um meio ponto alto, no próximo, outro meio ponto alto. E agora, aqui, eu vou fazer uma sequência de cinquenta e quatro pontos baixos. Aí, aqui nessa carreira, eu já posso pegar as duas laçadinhas aqui na parte da frente também. Então, eu vou fazer aqui um total de cinquenta e quatro pontos baixos, tá? Ó, vou fazer o meu aqui. Quando eu já tiver com os cinquenta e quatro pontos baixos feito, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os cinquenta e quatro pontos baixos, pegando as duas laçadas, tá? Ó, da carreira de baixo aqui, ó. Do azul, peguei as duas laçadas. E aqui, tá só a laçadinha da carreira anterior. E agora, eu vou fazer aqui um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. E agora, eu vou fazer a sequência de seis pontos altos, tá? Depois que eu fizer os seis pontos altos, vou fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha aqui, tá ok? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, menina. Fechei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Essa será a última carreira na cor azul, tá ok? Ou na cor que você estiver fazendo. Esse tênis, já até esqueci de dizer, ele é unissex, tá? Ó, agora essa próxima carreira, eu só vou fazer ponto baixo. Então, eu vou iniciar com uma correntinha, que é como se fosse um ponto baixo. E vou passar aqui ponto sobre ponto, né? Pontos baixos, ó. Pegando as duas laçadinhas, tudinho normalzinho, tá? Vou passar tudinho. Quando chegar aqui no final, você pode arrematar. Até esqueci de dizer, eu já gravei um videozinho ensinando como é que eu faço os meus arremates, tá ok? Nas carreiras. Então, você corre aí no vídeo anterior e dá uma olhadinha no arremate. Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Bom, meninas, já arrematei aqui, tá? Então, agora vamos iniciar com a cor. Eu vou estar com a cor branca. Não sei qual é a cor que você está fazendo. Tá? Então, aqui nessa primeira carreira que vamos fazer, vamos estar deixando laçadinhas pra estar fazendo dois detalhes nessa... É, que vai iniciar essa carreira. Que é esse detalhezinho aqui da frente e esse detalhe aqui vermelho do calcanhar. Tá, ó. Então, essa primeira carreira vamos deixar as laçadinhas. Igual fizemos aqui. Pra fazer essa parte do vermelho. Então, vamos lá. Quando você iniciar aqui, se você fez o arremate, igual eu já ensinei aqui no canal, né? Então, aqui onde você arrematou vai ficar as duas laçadinhas também, igual as anteriores. Você vai pegar somente a laçadinha do lado de dentro dela. Tá? Deixando a laçadinha pro lado de fora, que é pra fazer aquele detalhe do calcanhar. Então, aqui, meninas, eu vou iniciar com uma correntinha, que equivale como se fosse um ponto baixo. E vou fazer uma sequência assim, pegando somente a laçadinha de dentro, por cinco carre... Cinco casinhas. Então, já fiz uma. Na próxima, pegando somente a laçadinha de dentro. Opa, trompei. Faz hora que eu não trompava, né? Ó, então, eu vou vir aqui. Duas. E já tô escondendo minha linha, tá? Ó. Três. Quatro. Cinco. Fiz os cinco pontos baixos, pegando somente a laçadinha de dentro. E deixando a de fora. Eu vou até introduzir a agulha aqui, só pra vocês verem melhor, ó. Deixei a laçadinha de fora, tá? Pra fazer o detalhe vermelho. E agora, eu vou seguir fazendo 14 pontos baixos, pegando as duas laçadinhas, normalmente. Tá? Então, aqui, ó. Uma. Duas. Vou fazer as minhas 14 e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz os 14 pontos baixos, pegando as duas laçadinhas. Agora, eu vou fazer uma sequência de quatro pontos baixos, pegando somente a laçadinha do lado de dentro. Deixando a de fora, pra tá fazendo aquele detalhezinho azul aqui, ó. Esse detalhe aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Opa, cola. Fica pra... Opa. Então, vamos lá, ó. Uma. Duas. Três. Três. E quatro. Peguei somente a laçadinha de dentro, deixando aqui as de fora. E agora, eu vou seguir fazendo uma sequência de 24 pontos baixos. Aí, esses 24 pontos baixos, pegando as duas laçadinhas normal, tá? Eu vou fazer os meus 24 pontos baixos aqui. E quando eu já tiver com eles prontos, eu volto pra gente tá fazendo do outro lado aqui, esse mesmo detalhe aqui, tá? Prontinho, meninas. Fiz aqui os 24 pontos baixos, pegando as duas laçadinhas. Agora, eu vou fazer os quatro aqui, pegando só a laçadinha de dentro, tá? Uma. Duas. Três. E quatro. Agora, eu faço aqui a sequência de 14 pontos baixos, pegando as duas laçadinhas, tá? Vou fazer os meus 14 aqui, e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 14 pontos baixos, pegando as duas laçadinhas. Agora, eu vou fazer aqui a sequência de cinco pontos baixos, né? Pegando somente a laçadinha de dentro, pra ficar aqui os detalhes. Então, aqui no total, vão ficar dez laçadinhas pro lado de fora, tá? Então, aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Pegando somente a laçadinha de dentro. Então, aqui ficou no total de dez laçadinhas aqui pra fora. Vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquele... Daquele... Daquela correntinha, tá? Fecho aqui com ponto baixíssimo. E aqui é onde inicia. Novamente. Então, agora aqui, vamos fazer uma sequência de dezesseis pontos baixos. Então, essa correntinha aqui já conto como se fosse uma. Aqui na próxima, nas duas laçadinhas aqui do próximo, tá? Duas. Três. Quatro. Vou fazer os meus dezesseis aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os dezesseis pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma sequência de sete pontos altos, tá? Então, aqui. Um. Dois. Vou fazer os meus sete e volto pra continuar. Bom, meninas. Até esqueci de te dizer que aqui vai pegar as duas laçadinhas, tá? Não vamos mais deixar laçadinhas, não. Já tá fazendo os detalhes. Aí, eu já fiz aqui os meus sete pontos altos. Agora, eu vou fazer uma sequência aqui de doze diminuições. Meninas, lá no ponto básico que eu indiquei no começo do vídeo, eu mostro como faz as diminuições, tá? Não tem jeito. Então, você que tá iniciando agora, tem que correr sim lá nesse vídeo e assistir esse vídeo de pontos básicos, tá? Porque lá eu ensino detalhadamente, com mais calma, como é que se faz essas diminuições. Então, aqui eu vou fazer as minhas doze diminuições e volto pra gente continuar. Feito aqui as doze diminuições. Então, tem doze desses grupinhos aqui que eu fui diminuindo de dois em dois, tá? Fiz agora, eu vou fazer a sequência de sete pontos altos novamente. Depois que eu fizer os sete pontos altos, aí eu volto fazendo a sequência de dezesseis pontos baixos. Depois que fizeram os dezesseis pontos baixos, vou fechar com o ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Agora aqui, meninas, nessa carreira aqui branca, vamos dar uma pausinha. Vamos pegar a cor azul, que no meu caso eu estou fazendo azul. Se você fez essa base aqui de outra cor, então você pega a cor que você fez, nós vamos fazer esse detalhezinho aqui. Porque ele não é colado, ele é junto com a próxima carreira. Tanto é que ele é vago aqui, ó. Ele é oco. Mas se caso você ficar com dúvida, pode colar, sem problema nenhum. Mas eu vou mostrar do jeito que eu fiz aqui, tá ok? Então, aí você vai pegar a cor da linha que você estiver fazendo, né? Vai dar assim a sua laçadinha. Vai pegar aqui, ó, onde deixamos aquelas laçadinhas. Vai, foca, ajuda eu aqui. Vai pegar aqui onde deixamos aquela laçadinha, vai na primeira, introduz. Aqui eu iniciei com duas correntinhas, é igual eu falo. Tem lugar que eu vou iniciar com uma, tem lugar que eu vou iniciar com duas. Então, aqui eu iniciei com duas correntinhas, que equivale como se fosse um ponto baixo. Vem aqui no próximo e faço ponto baixo, ó. Então, vão ser quatro pontos baixos, contando já com aquelas duas correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro. Viro o trabalho com a linha para fora, volto fazendo pontos baixos. Se você quiser fazer isso aqui com pontos altos, pode fazer também, fica a seu critério. Se aqui não quiser fazer, não faz. Tá? Então, eu vou fazer quatro carreiras desse jeito aqui. Já fiz duas, essa aqui é a terceira. Eu não vou dar pausa, porque do jeito que eu te fazer aqui, eu vou fazer lá do outro lado também, do mesmo jeitinho, tá? Então, aqui estou na terceira carreira. Uma, duas, três. Viro o trabalho aqui. Quatro. Quarta carreira. Então, aqui, meninas, ó. Fiz aqui a quarta carreira. O que que eu vou fazer? Eu vou arrematar aqui, tá? O que que eu faço? Faço uma correntinha. Corto a minha linha. E puxo. E já arrematei aqui, tá? Ó. Aí, essa aqui que eu estava escondendo, eu vou puxar também. E já vou cortar. Esse pedacinho aqui, ó. Eu vou esconder ele aqui, quando eu estiver fazendo. E agora, você vai fazer o mesmo processo aqui do outro lado aqui, tá? Eu vou fazer o meu, aí eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, já fiz aqui e fiz aqui do outro lado, né? Caso você não quiser unir do jeito que eu vou fazer, pode estar colando. Depois que moldar, secar, daí você vem e cola ele e o restante dos outros acabamentos, tá? Então, aqui eu vou iniciar com uma correntinha, como se fosse já um ponto baixo. Então, eu já tenho um e vou fazer uma sequência de quatorze. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer os quatorze e volto pra continuar. Bom, meninas. Depois que eu fiz os quatorze, eu vou fazer uma sequência aqui de cinco pontos altos, tá? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou unir esse aqui aqui nessa carreira. Então, ó. Essa linha eu já vou esconder. Mas caso você tenha dúvida de esconder, você pode enfiar ela aqui no meio, tá? Que não solta. Mas eu já, como eu já faço assim, né? Então, aqui, ó. Laçada. Eu vou fazer uma sequência de quatro pontos altos, tá? E esses pontos altos eu vou prender essa, essa, esse detalhe aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. A laçadinha do lado de dentro aqui dessa carreira. Uma laçadinha aqui. E uma laçadinha aqui, ó. Tá vendo? Vou puxar e vou fazer o ponto alto, ó. Um. Próximo. Laçada. A laçadinha aqui do próximo ponto baixo. Laçadinha de dentro. Aí, eu vou vir aqui, ó. Na próxima do... Daqui do branco. Outro ponto alto. Laçadinha de dentro aqui do ponto baixo, ó. Já tô escondendo a minha linha, tá? Outra da laçadinha branca. E o ponto alto. Próximo, a mesma coisa. A laçadinha aqui de dentro do ponto baixo. E a laçadinha aqui de fora do... Do branco daqui do outro lado. E fiz aqui. E já uni. Aí, eu vou puxar aqui esse fio, né? Que eu tava escondendo. E vou cortar ele. Pra não me atrapalhar mais. Aí, agora aqui, meninas, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Ele já tá grudado aqui. Não vou precisar colar. Mas, Yara, eu não consegui fazer. Então, larga a mão, né? Deixa ele aí separado. Segue fazendo aqui os pontos altos. Que no total aqui vão ficar nove pontos altos. E deixa ele pra você colar no final. Caso você fique com dúvida. Porque desse mesmo jeito que você fez aqui. Você vai fazer aqui do outro lado também, tá? Então, agora aqui, eu vou seguir fazendo diminuições em cima de diminuições. Então, se eram doze diminuições, vão ficar num total de seis diminuições. Então, vou vir aqui no próximo, em cima da primeira diminuição, a laçada. E vou fazer aqui as seis diminuições, tá? Eu vou fazer minhas seis diminuições. E aqui eu volto pra mostrar pra vocês mais uma vez. Então, agora aqui, meninas, ó. Já fiz as seis diminuições, tá? Aqui na parte em cima das diminuições. Agora, eu vou unir novamente aqui. Então, eu venho aqui, pego a laçadinha do ponto baixo. Essa laçadinha pro lado de dentro do ponto baixo. E pego a laçadinha pro lado de fora aqui do ponto alto aqui. Vou fazer isso assim por quatro vezes. Laçadinha pro lado de dentro do ponto baixo. Laçadinha pro lado de fora daqui de dentro do ponto alto. Próximo, novamente, laçadinha de dentro do ponto baixo. Laçadinha. Ou você pode pegar as duas, não tem problema. Eu peguei aqui só um. Tô mostrando do jeito que eu fiz, tá? Mostrando do jeito que eu fiz. Vocês podem fazer de outro jeito. E aqui, novamente, minha laçadinha. Então, mas Yara não consegui. Aquele é outra dica. Larga a mão dele aqui. Faz aqui a sequência de nove pontos altos. E depois, no final, você cola ele. Então, agora aqui, eu vou seguir fazendo... Como eu fiz os quatro unindo aqui. Vou fazer mais cinco, tá? No total, serão nove pontos altos. Depois que eu fizer os nove pontos altos, Eu vou seguir fazendo pontos baixos. No total de quatorze pontos baixos. Tá ok? Agora, essa outra carreira... Ah, já fiz aqui, né? Esqueci até de fechar com ponto baixíssimo. Fiz aqui, fecho com ponto baixíssimo. Agora, nessa carreira aqui, Eu vou fazer só pontos baixos. Tá ok? Então, uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. E sigo aqui fazendo pontos baixos, tá? Só que lá na frente, eu vou pegar as laçadinhas pra fazer a linguinha, né? Então, eu vou seguir aqui fazendo ponto baixo. Eu nem contei a quantidade aqui. Mas aqui, ó. Quando você estiver chegando em cima dessa primeira diminuição aqui, Eu vou voltar, tá? Então, você vem fazendo ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Até aqui, ó. Aqui está a diminuição. Então, você vem até a um antes. Pronto. Cheguei aqui em cima da diminuição. Então, aqui em cima da diminuição, Nós vamos pegar somente a laçadinha de fora. E a laçadinha de dentro vai ser onde vamos fazer a língua, tá? Então, aqui serão seis, ó. Já peguei uma. Uma no próximo, duas. Tô pegando só a laçadinha pro lado de fora, ó. Três. Quatro. Cinco. E seis. Peguei somente a laçadinha pro lado de fora, a de dentro ficou. Seis. E aqui já é em cima dos pontos altos. Então, aqui eu já sigo fazendo ponto baixo, pegando as duas laçadinhas. E aí, chegando lá no final, você vai fazer o quê? Você já vai arrematar essa carreira aqui, porque finalizamos nessa parte, tá? Então, você pode arrematar. E depois vamos voltar pra fazer já a parte da linguinha. Tá ok? Prontinho, meninas. Arrematei aqui, tá? Esse pedaço de linha eu vou esconder depois. Então, agora vamos fazer a linguinha. Bom, tem gente que avessa o sapatinho tudinho pra fazer a linguinha. Mas eu não avesso. De... Assim, mais difícil é essa carreira aqui. Essa primeira. Então, aqui eu faço desse jeito. Peguei aqui a primeira laçadinha, né? Que ficou. Vou puxar aqui minha laçadinha. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Que equivale a um ponto alto. Laçada. Daí eu venho aqui, ó. Na outra laçadinha. Essa linha aqui que eu já tô escondendo. Um ponto alto. Laçada. Vem aqui na outra laçadinha. O seu, quando você estiver fazendo, vai tá melhor pra ver. Tá? O meu fica assim um pouquinho, não dá pra ver. Porque eu já tô escondendo a linha, né? Pra fazer bonitinho os acabamentos. Aí, quando você estiver fazendo o seu, você vai ter... Melhor o acesso pra tá olhando. Então, aqui eu já fiz um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco. E aqui, seis. Aí, agora aqui nesse mesmo lugar aqui do último, eu vou fazer mais um ponto alto aqui dentro, tá? Então, agora eu viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui pontos baixos. Então, aqui se você for contar, vai ficar com sete pontos baixos. Porque era seis pontos altos, fiz um aumento na última carreira, né? E ficou com sete. Ó, sete pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora. Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Assim, pra mim, já equivale como se fosse um ponto alto. Dentro do mesmo local, eu vou fazer um ponto alto. Tá? Vou seguir aqui fazendo pontos altos. Esses aumentos nos cantos é pra aumentar a linguinha, tá bom? Pra deixar ela mais larga. Então, aqui, ó. Aí, vou chegar aqui no último aqui. Eu vou fazer um ponto alto. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Vou virar o trabalho aqui com a linha para fora. E vou voltar fazendo aqui pontos baixos. Deixa eu fazer até lá no final aqui. E aqui eu nem contei mais, tá, meninas? O importante é você saber a primeira carreira lá, pra não se perder, assim, né? Só falei de base mesmo. Agora aqui, meninas, eu vou fazer desse jeito. Aumentando as laterais. Até atingir... Deixa eu ver aqui. Deixa eu contar aqui, peraí. Até atingir quatro carreiras aqui de ponto alto. Então, aqui já tem uma, duas. Aí, tiver três, quatro. Quatro carreiras de ponto alto. E quatro carreiras, assim, ó. De ponto baixo. Uma de ponto alto, ponto baixo. Eu volto. Então, no total, vamos dizer, no total, tem que ter oito carreiras. Um, dois, três, quatro. Tá? Eu vou fazer o meu e volto pra mostrar como é que vai ficar. Prontinho, meninas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, agora, essa próxima carreira aqui, não vamos fazer aumento nem aqui na ponta e nem na outra ponta. Tá? Já vamos parar de fazer aumento. Então, ficou aqui, ó. Aqui ficou aumento na primeira carreira no cantinho. Nessas três aqui, ficou na ponta e nas outras pontas, né? Nas duas pontas. Já nessa aqui, vai ser ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui pontos altos, tá? Ó. Ponto sobre ponto. Aqui na ponta e nessa outra, não vou fazer aumentos. Tá certo? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Ó. Fiz aqui, tá? Ó. Não fiz aumentos nas pontas. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui pontos baixos, tá? Vou fazer aqui. Quando chegar no final, eu volto. Prontinho, ó. Cheguei de ponto baixo no final. Viro o trabalho com a linha para fora. Vou fazer aqui um ponto baixo, um meio ponto alto e vou fazendo aqui pontos altos. Até chegar lá no final, tiver duas casinhas, eu vou repetir esse mesmo processo, tá? De um meio ponto alto e depois um ponto baixo e arrematar. Ah, é só pra linguinha ficar assim, é... Meio arredondadinha, né? Na parte de cima. Então, aqui, ó. Um meio ponto alto. Opa. Um meio ponto alto. E agora aqui, um ponto baixo, tá? E vou arrematar. Arrematei, aí você pode esconder a linha da língua aqui, tá? Prontinho, meninas. Coloquei a língua aqui pro lado de dentro, tá? Pra não me atrapalhar. Agora, vamos subir a parte do caninho aqui, ó. Então, aqui, ó. Você vai localizar aqui, dessa carreira aqui, da segunda, o primeiro ponto alto aqui, né? Primeiro aqui, ó. Então, vai vir aqui nessa direção aqui do primeiro, introduzir a agulha, pegar a sua linhazinha aqui. Aqui eu vou iniciar com duas correntinhas, que vai equivaler como se fosse a um ponto baixo. E vou fazendo aqui, ó. Ponto baixos até lá do outro lado, no mesmo rumo, tá? Se caso você já tiver dúvidas na hora de achar, você já pega aí um pedacinho... Ai! Um pedacinho de linha e localiza aqui, ó. Ó, o primeiro ponto alto aqui dessa carreira aqui, ó. Aqui é a carreira de ponto baixo, aqui é a outra carreira e aqui é o primeiro do ponto alto. Então, daí você já marca com um pedacinho de linha, né? Então, você vai seguir fazendo ponto baixos até aqui. Prontinho, meninas. Cheguei aqui até onde eu marquei, vou tirar a linha. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, venho no próximo e volto fazendo aqui pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer isso até chegar aqui do outro lado, quando tiver faltando uma casinha e aqui já chegar nas duas correntinhas. Pronto, cheguei aqui na ponta, está a casinha e as duas correntinhas. Então, eu vou fazer o quê? Uma diminuição de ponto baixo aqui, ó. Tá? E aí, eu vou fazer uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, venho no próximo e ponto baixo. Eu vou fazer... Mais essa vez e mais uma. Vão ficar no caso aqui. Uma, duas, três, quatro carreiras, tá? Então, eu já estou... Vou fazer isso aqui até chegar lá no final. E aí, no final, aqui na pontinha, vamos fazer também uma diminuição de ponto baixo. Aí, faz uma correntinha, vira, né? Pula a primeira casinha e volta de ponto baixo, tá? Eu vou fazer o meu e volto para mostrar para vocês. Ó, pronto, meninas. Estamos com quatro carreiras, ó. Começamos aqui. Uma, duas, três, quatro. Todas essas quatro carreiras foi do jeito que eu ensinei a primeira e a segunda. Então, ficou quatro. Agora, vamos fazer esse detalhezinho aqui azul, meninas, ó. Tá vendo? Essa bordinha aqui, ó. Tá? Então, você vai pegar aí a sua linha azul ou da cor que você estiver fazendo. Então, vamos lá. Fiz aqui já a laçadinha. Vai deixar, dar a pausinha aqui no branco, ó. Não arrematei, tá? Só fiz ele aqui. Então, você vai pular essa primeira casinha aqui. Ô, foco, meu bebê. Essa primeira casinha. Vai vir aqui na segunda. Vai pegar a laçadinha somente de dentro. Tá, ó. Aí, você vai fazer o que aqui, ó? Uma correntinha. Aí, aqui no próximo, pegando somente as laçadinhas de dentro. Deixando as de fora, tá? Ó, vamos fazer ponto baixo. Ó, tá vendo? Eu já tô escondendo a minha linha aqui. E vou seguindo aqui fazendo ponto baixo. Ó. Vou seguir aqui fazendo ponto baixo. Já escondi um tanto bom da linha. Vou tirar ela daqui pra parar de me atrapalhar. Porque quando a gente vai escondendo, querendo ou não, dá uma certa dificuldade, né? Então, ó. Tô pegando somente a laçadinha lá de dentro. Ok? E vou fazendo aqui. Até quando tiver faltando aqui, ó. Duas casinhas, ó. Aqui no caso, ó. Uma, duas. Eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Aqui tem duas casinhas. Duas laçadinhas, ó. Uma casinha, outra casinha. Então, aqui eu venho e faço um ponto baixíssimo. Porque vai sobrar uma casinha aqui igual lá do outro lado. Então, faço um ponto baixíssimo. Vou cortar, arrematar e volto pra gente fazer o restante aqui do branco, tá? Prontinho, meninas, ó. Né? Arrematei aqui. Agora aqui tô na parte branca. Deixa eu vir aqui, ó. Tá vendo? Você vai virar o trabalho com a linha para fora. Vai vir aqui, gente. Você vai fazer o que aqui, ó? Um ponto baixíssimo, tá? Entrei naquela primeira casinha e fiz. Eu vou fazer o que aqui, ó? Um ponto baixíssimo. E agora eu vou passar aqui, ó. Ponto baixíssimo. Vou entrar no mesmo lugar onde eu fiz o azul. Tá vendo, Alão? A laçadinha de fora só vai ficar aqui de enfeite. Não vamos ocupar ela. Então, vamos passar aqui, ó. Ponto baixíssimo. Vai ficar assim, ó. Vou passando. Ô! Um trompa e ara. Aqui eu vou erguer na mão, gente, ó. Tô passando ponto baixíssimo. Aí eu acabei até só pra ficar bonitinho, né? Por isso que eu deixei ele lá pra dentro. Pra ele ficar com esse aspecto aqui, ó. De como se estivesse embutido lá pro lado de dentro. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, por isso que eu fiz ele desse jeito aqui. Só pra dar um detalhezinho, né? Mais diferenciado. Então, aqui eu vou passar ponto baixíssimo. Ó. Vou passar ponto baixíssimo tudo aqui. Aí eu vou descer aqui. Vou passar ponto baixíssimo nessa parte aqui da frente. Aí eu vou subir aqui e vou arrematar. Tá ok? Vou fazer o meu em volta pra mostrar. Tá ficando assim, ó. Ai, ara, eu não quero pôr o detalhe azul. Então, aí eu faz só essa linguetinha aqui, né? E no... Azul não, perdão. Vermelho, olha. Também ele vai ficar uma graça se não tiver os detalhes vermelhos. Caso você não queira fazer. Vamos supor, né? Então, agora vamos lá pra parte vermelha. Vou pegar aqui. Já fiz a laçadinha. Então, agora nós vamos localizar aqui, ó. Nessas laçadinhas que deixamos, tá? Aqui já a primeira. Então, eu vou entrar aqui e vou fazer o quê? Duas correntinhas que equivale como se fosse um ponto baixo. E aí eu vou fazendo ponto baixo nessas laçadinhas, tá? Até lá do outro lado onde deixamos. Então, eu vou seguir aqui fazendo o meu. Quando eu chegar lá do outro lado, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, cheguei até aqui na última laçadinha, tá? Vou fazer uma correntinha, virar o trabalho com a linha para dentro. Pular a primeira casinha, vira o próximo e voltar fazendo ponto baixos. Quando chegar lá no final, que tiver faltando duas casinhas, eu volto, tá ok? Prontinho, meninas. Ó, aqui no final tá faltando, ó, uma casinha e as duas correntinhas. Aqui eu vou fazer uma diminuição. Vou entrar dentro das duas correntinhas e a diminuição. Então, uma correntinha, vira o trabalho com a linha para dentro e volto fazendo aqui ponto... Pula a primeira, venho aqui e volto fazendo aqui ponto baixos, tá? E aí, lá no final também, quando tiver faltando duas casinhas, vou fazer a diminuição, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, quando chegar lá eu volto. Pronto, cheguei aqui, ó. Uma, duas. Então, uma diminuição. Laçada. Puxa a outra. Pronto. Uma correntinha, vira o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira casinha e volto fazendo ponto baixos. Até lá no final, quando tiver duas casinhas também, eu volto pra fazer a diminuição. Pronto, ó. Uma, duas. Então, uma diminuição, tá ok? Então, agora aqui eu já posso rematar e esconder essa parte aqui, tá ok? Eu vou fazer isso no meu e volto a fazer a parte de trás. Agora, vamos para a parte de trás. Vamos localizar aqui a primeira laçadinha daqui, né? Ó. Aqui. Produzir a agulha. Vou fazer a mesma coisa. Duas correntinhas. E sigo aqui fazendo aqui os pontos baixos. Então, vai dar dez pontos baixos, né? Porque deixamos dez laçadinhas. Porque deixamos dez laçadinhas. Vou seguir fazendo o meu aqui. Quando chegar lá no final, eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui no final, meninas. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar aqui fazendo ponto baixos. Tá, ó. Quando eu chegar aqui no último, eu vou fazer um aumento. Vou fazer dois pontos baixos na mesma casinha. Dentro da mesma casinha. Dentro da... Das duas correntinhas aqui, ó. Um ponto baixo. E aqui dentro, outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Um ponto baixo. Aí no próximo, outro ponto baixo. E sigo fazendo ponto baixo. Então, os aumentos serão somente na ponta aqui no final. Tá? No final da carreira que estamos fazendo. Então, ó. Tô fazendo aqui. E aqui, um aumento. Um ponto baixo. Pera aí. Não peguei direito. Vou pegar as duas laçadinhas. Não tô conseguindo pegar as duas laçadinhas. Peguei. Agora peguei. Um ponto baixo. No mesmo lugar. Outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Volto aqui fazendo ponto baixo. Aqui ponto baixo. Né? Aí eu sigo fazendo. Tá ok? Aí aqui na ponta, mais um aumento. Eu vou fazer assim, fazendo aumento nas pontas, até ter cinco carreiras. Então, eu já tenho uma, duas, três, quatro. Então, eu vou fazer mais essa com aumento na ponta. Volto e faço mais um aumento na ponta. Aí vai ter cinco. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, meninas. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Com os aumentos aqui. Então, eu não vou fazer mais aumentos na ponta. Agora eu vou virar o trabalho com a linha para dentro. Pra fora, perdão. E vou continuar fazendo ponto baixo. Ponto sobre ponto. Eu vou fazer até atingir no total de oito carreiras. Contando desde lá da primeira, tá? Então, aqui eu já tô na sexta carreira. Deixa eu só conferir com vocês. Não vou fazer mais aumento aqui na ponta. Tá? Então, um ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. E vou voltar fazendo aqui ponto baixo. Então, eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Falta mais duas carreiras pra completar oito. Eu vou fazer o meu. Aí vocês já podem arrematar, esconder o fio. E vamos voltar com essa cor de linha pra fazer a linguinha aqui na parte da frente. Então, eu já cortei e arrematei. Vou só conferir com vocês aqui se tem as oito carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Então, agora eu vou pegar aqui a linha da cor do soladinho. Já vou dar aqui a laçadinha pra ir fazendo a linguinha aqui da parte da frente. Então, aqui, meninas, ó. Vamos pegar aqui a solinha. Vamos localizar os cinco pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa! Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é o meio. Então, aqui é o aumento do meio. Né? Aqui. Aqui e aqui. Então, eu vou contar um, dois, três pra cá. Vou pegar aqui a linha. Ó. Já vou esconder. Vou fazer uma, duas correntinhas. Tá vendo? Eu peguei somente a laçadinha aqui de cima. A de baixo não, só a de cima. E vou seguir aqui fazendo pontos baixos. Vou fazer seis pontos baixos. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Viro o trabalho com a linha para fora. Volto fazendo novamente pontos baixos. Tá? Eu vou fazer aqui num total de... Deixa eu só conferir aqui. Quatro carreiras. Porque na última, eu vou fazer as diminuições na ponta pra ela ficar arredondadinha, tá? Então, já fiz duas. Vou fazer... Já fiz, ó, uma, duas. Vou fazer mais duas. Aí, na quinta, eu volto pra gente tá finalizando. Ó, meninas. Já tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Já estou na quinta. Então, eu vou fazer uma correntinha. Virar o trabalho com a linha para dentro. Vou pular a primeira. Vou vir aqui na próxima. E vou fazer um ponto baixo, ó. Um, dois, três, e quatro. Aí, no último, eu fiz o quê? Fiz um ponto baixíssimo, tá? Fiz assim. Aí, eu vou cortar e vou arrematar e vou esconder. Aí, eu vou voltar pra gente moldar ele, tá? Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui a linguinha, ó. Tá? Agora, eu já coloquei a palmilha lá dentro. Vou umedecer o sapatinho pra moldar. Pronto, ó. Já umedeci o meu sapatinho. O primeiro lugar que eu arrumo é a parte de baixo. Deixando certinho, igual a palmilhinha, né? E aí, meninas. Aqui na parte de moldar é você e o sapatinho seu aí. Não tem segredo pra moldar, tá bom? Então, aí, é só você não ficar puxando, esgaçando. Na verdade, eu moldo ele só pros pontos ficarem alinhados certinho, tá? Dá uma puxadinha de leves na linguinha, só pra dar uma alinhada nos pontos altos. A parte da frente, eu sempre arrumo com esses dois dedos e apoio aqui na palma da minha mão, tá? Então, eu vou moldar o meu aqui e esperar secar um pouquinho e vou voltar pra gente tá fazendo os acabamentos, que é colando, tá ok? Bom, meninas, vamos fazer esse aqui, ó, de colocar o velcro, tá? Então, vamos iniciar aqui com a cor... No meu, no caso, eu tô fazendo azul, né? Então, você pega aí a cor que você tá fazendo a combinação. Vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Mais uma. E vai vir na terceira, ó. Uma, duas, três. E vai fazer um ponto baixo. E vai fazer mais um ponto baixo. E outro ponto baixo. Então, se você for ver, vai ficar duas correntinhas aqui na ponta. Um, dois, três pontos baixos. Vira o trabalho com a linha para fora. Um ponto baixo. Dois. Três. E dentro daquelas duas correntinhas, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. Então, vai ficar no total de quatro pontos baixos, tá? Ó. Vira o trabalho com a linha para fora. Ó. Agora, eu vou contar com vocês. Um. Dois. Três. Quatro. Viu? Quatro pontos baixos. Então, eu vou fazer uma sequência de 25 carreiras. Assim, tá? Então, eu já fiz três e vou fazer mais 22. Então, meninas. Vamos cortar aqui. Esqueci de mostrar. Já terminei, né? Já arrematei. Vamos cortar aqui o velcro, tá? Pra... Tá colando aqui. Então, aqui, ó. O velcro, eu cortei aproximadamente um centímetro de largura e de comprimento dois e meio, tá? Então, eu vou cortar aqui a partezinha mais fofa. Vou medir aqui, ó. Um centímetro. Gente, eu preferi cortar ele assim, ó. Já da largura, porque o meu velcro, ele é bem largo, né? Então, aqui, ó. Eu vou cortar um centímetro. Vou marcar aqui com lápis, pra mim não se perder. Ó. Um centímetro. Vou cortar. Aí, eu vou tirar aqui um pouquinho da bordinha aqui. E essa outra eu vou arredondar, né? Ó. Ficou assim. E essa parte aqui, ó. Eu cortei também um centímetro por um e meio, tá? Então, é a parte espinhenta. Vou marcar aqui. Um centímetro. Cortar aqui um centímetro. Tira só um pouco dessa bordinha que não tem espinho. Vou medir aqui. Um e meio. Corta bem aqui. Tirar essa sobrinha daqui. Tá? Então, já tá cortado aqui os meus velcros. Agora, eu vou colar eles aqui. Vou colar aqui. Ó. Essa aqui é a parte espinhenta. Deixa ela separada. Quem também aqui já usa uma pinça velha aí, ou comprou uma pinça, só pra auxiliar, pra tá colando os detalhes. Quem, 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 quem? Então, eu vou passar aqui a cola Tec Bond, que eu tô usando, tá? Ó, meninas. Ai, Ara. Eu tenho medo de soltar. Sabe o que que eu faço? Eu faço uma mistureba. Passei um pouquinho de cola, opa, Tec Bond. Vou lá, dou um pingo aqui grande, assim, e espalho da cola de silicone. Né? Faço uma mistureba de cola. E aqui, já vou colar, tá? Já vou deixar pra colar. Eu sempre apoio em algum lugar pra colar, e não colar minhas coisas. Então, eu vou pôr aqui na régua. Eu sempre coloco na minha palmilha velha, mas não sei onde ela tá. Tá? Vou pôr aqui na régua, aqui, pegar aqui. Assim, só pra colar aqui, ó. Quando eu não tenho nada pra fazer, eu fico fazendo as travinhas da chuteira. Que é um, às vezes é um saco pra fazer, né? Brincadeira. É muita travinha pra fazer, às vezes eu faço e deixo aqui dentro, ó. Pronto, já. Então, ó, já colei aqui, vou deixar aqui reservado. Porque agora nós vamos colar aqui, esses detalhes aqui, né? Então, vou começar colando aqui a parte de trás do calcanhar. Então, ó, eu vou colar com cola Tec Bond. Yara, eu não gosto de usar cola Tec Bond. Ela fica dura. A sua também fica? Então, meninas, o meu também fica duro. Acontece que eu acho que qualquer cola que você passar pra colar, vai acabar endurecendo onde você passou. Mas a cola Tec Bond, eu uso ela já faz tempo. E, graças a Deus, ainda não tive reclamações de cliente que aconteceu alguma coisa de descolar, entendeu? De soltar, de lavar e descolar. Graças a Deus, ainda não tive reclamação. Então, aqui, meninas, eu não vou passar em todo o crochê. Eu vou passar somente na borda aqui, desse detalhe aqui atrás, tá? Só nas bordinhas. No meio, não passei, justamente por causa disso, pra não ficar duro. Então, passei, né, só nas laterazinhas, nas bordinhas. E vou firmar aqui, ó, pra colar. Ó. Já colou. Até que Bond não tem brincadeira com ela. Bateu, já colou. Tá? Já de silicone, iria demorar mais um pouquinho. Você iria ter que ficar segurando mais tempo um pouquinho, tá? Então, agora aqui, a parte da frente. A primeira parte que eu colei aqui, foi da vermelha. Então, eu fiz assim, ó, com ela, ó. Assim, tá vendo? Ó. E vou passar nas bordas. Passar nas bordas também. Só nas bordas que eu passei. Na primeira carreira, vamos dizer assim, na primeira aqui, de ponto baixo, ó. Passei. Aí, eu vou subir ela aqui, ó. Com a ajuda da pinça, tá? Pra não melecar meu dedo. Aí, o primeiro lugar que eu vou colar é aqui a parte da frente. Pra não correr risco de ficar torto os demais. Então, aí, eu venho colando aqui, olha aqui, ó. As outras partes. Ó, já tá colada, já. Já colei. Tá vendo? E agora, ó. Agora, o que que eu vou colar vai ser essa linguinha aqui. Ó. Ui, ui. Eita, pega. Fiz tanta força que meu sapato já chegou a voar, quase. É que eu tô empurrando aqui com o dedo, né? Pra colar. Então, ó. Colei. Né? Já tá todo coladinho. Por isso que eu moldo. Pra não correr risco de colar e ficar torto, ó. Não ficou. Tá certinho. Tá vendo a parte da frente? Agora, vamos passar o cadastro. Eu passei o cadastro primeiro e depois eu colei esse aqui, tá? Então, vamos lá. Vou pegar minha linha de crochê, minha agulha de crochê, só pra me dar auxílio na hora de abrir mais o buraquinho, tá? Então, aqui, ó. O primeiro lugar onde eu vou passar, eu vou localizar aqui as seis diminuições aqui, né? Aí, eu vou vir aqui, ó. A primeira diminuição, eu vou vir no próximo aqui, onde é o ponto alto. E vou introduzir assim, ó. Em cima dele, ó. Entre o ponto alto e o ponto baixo. E vou forçar, assim, a agulha já pra abrir. Tá vendo? Já vou passar aqui o cadastro. Essa pontinha que eu faço no cadastro, já tem aqui de dicas, tá? Como é que eu faço. Então, eu venho aqui do outro lado também. Aqui está a diminuição e aqui está o ponto alto. Entre o ponto baixo e o ponto alto. Força aqui a agulha. E passa aqui a outra pontinha do cadastro, tá? E aí, eu vou puxar aqui pra ajeitar e ficar do mesmo tamanho. Pronto. Já passei e deixei eles do mesmo tamanho. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou contar aqui, ó. Depois da onde eu introduzi aqui a primeira parte do cadastro, eu vou contar um, duas casinhas. Na terceira, eu vou forçar pra agulha entrar assim, tá? E já vou passar aqui, ó. Desse outro lado aqui. Aí, você vai arrumando o cadastro pra ele não ficar todo torcido, né? Aqui, a mesma coisa. Uma, duas, na terceira casinha. Por ser aqui com a agulha, abriu. Vou passar meu cadastro aqui. E agora, a última passada, eu passei aqui, ó. No mesmo lugar aonde eu iniciei aqui essa carreira, né? Do calcanharzinho, da parte de trás. Então, eu vou introduzir aqui o cadastro. E já vou forçar aqui do outro lado também. Aqui, ó. Tanto do um lado quanto do outro. E vou passar os cadastros, tá bom? Ó, prontinho, meninas. Tá vendo? Já passei o cadastro, ó lá. Escondi o cadastro lá pra dentro. Agora, vamos pôr o velcro, tá? Se eu for... Como eu já colei aqui, né? Então, aqui não tem erro pra você colar. O que você vai diferenciar de um pé para o outro é a hora de você colar o velcro. Entendeu? Então, né? Já faz aí os dois pezinhos. Na hora de você for colar o velcro. Cuidado pra não colar os dois pro mesmo lado. Então, aqui, ó. Já colei desse lado aqui, que é o pé esquerdo, pra mim. Ó. Então, na hora de você for colar. Se você puder deixar aberto, assim. Pra não colar os dois aqui do mesmo lado. E ficarem o mesmo pé. Então, você já deixa uma aberta aqui pra você saber. Né? Ó. Deixa ele aqui. E o outro do ladinho. Então, você vai colar o velcro nessa partezinha aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Assim. Então, como que você vai fazer? Eu vou passar aqui, ó. Se você quiser costurar, tudo bem. Eu vou passar cola take bold de quatro carreirinhas. Uma, duas. Ó. Uma, duas, três, quatro. Tá? Do lado do velcro aqui, ó. Vou passar aqui, ó. A cola take bold. Ó. Quatro carreirinhas. E aí, eu vou localizar aqui. Deixa eu só tirar esse aqui daqui. Assim, ó. E vou colar aqui, ó. Ó. Assim. Entendeu? Os pontos estão retos com essa... Com essa quina aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ó. Colei aqui. Tá? E agora, eu vou colar esse aqui, ó. Esse... Essa partezinha espinhosa. Eu vou pegar aqui com a pinça, né? Vou passar a cola take bond. Igual... Igual eu fiz no outro. Passa aqui todinho nele. E vou dar um pingo... De cola de silicone. Mistureba de cola pra não soltar. Só um pingão, assim. Que ele... Na hora que você aperta, ele espalha. E aí, eu venho aqui nessa mesma direção aqui, ó. Tá vendo, ó? E vou colar ele assim. Ó. Do mesmo jeito. Colo e seguro. Ó. Tá coladinho. Entendeu? Então, aí, agora, ó. Você vai ver que vai ficar um pé direito e esquerdo. Eles estão colados nas posições diferentes. Então, é isso que vai diferenciar o pé direito e esquerdo. Então, toda receita que eu fiz essa aqui, você vai servir o pé direito e o pé esquerdo. Tem muitas meninas que me perguntam, Cadê o pé esquerdo? Cadê o pé direito? É assim, meninas. Às vezes, o corpinho é o mesmo. O que vai diferenciar do que é pé direito e pé esquerdo é o acessório que você vai pôr, tá? Então, esses emblemazinho aqui da Karina, tem muita gente que me pergunta com o que que eu colo eles, né? Eles são termos colante, mas eu prefiro colar com a cola Tec Bond, tá? Então, eu pego uma pinça aí, pego a pinça, passo a cola Tec Bond. Todinho ele, espalho bem neles, tá? Pra não ficar nenhuma bordinha sem passar a cola Tec Bond. E vou colar aqui, ó. Já colei do outro lado. Vou colar aqui na bordinha aqui, tá? É igual eu falei. Daí eu apoio numa alguma coisa reta pra me auxiliar na hora de tá colando. E seguro. O tempo aí que é... Três, quatro, cinco, seis segundos, né? Segura bem aí pra colar. Prontinho, menina. Acho que colou. Agora, a minha etiqueta. A minha etiqueta, eu não passo cola de Tec Bond, porque eu já tentei e não deu certo. Então, eu passo cola de silicone. Então, eu passo bem assim, reforçado bem nas pontinhas, tá? Pra não descolar as pontinhas. Então, eu lambreco bem ela de cola de silicone. Utilizo a pinça também. E colo aqui, tá? Aí, depois que eu colo, eu vou apertando ela pra que a cola de silicone, né? Como eu sempre coloco um pouco generoso, se espalhe e cole toda a etiquetinha. Por isso que eu passo bem na pontinha. Tanto é que a hora que você vai apertando assim, você sente que a cola sai um pouco, tá? Então, é assim que eu colo a minha etiquetinha de cetim. Então, agora já tá aqui coladinha. Posso já pregar o velcro aqui. E ajeitar. E aí, está pronto o nosso tênizinho. Um modelinho unissexy. Facinho de fazer. Olhando assim, parece que é mega difícil. Na verdade, não é. Não julgue o livro pela capa. Pela capa. E aqui está esse maravilhoso sapatinho lindo. Gente, olha que graça. Que ele ficou. Facinho de fazer. Viu, meninas? Então, é isso, meninas, que eu vim mostrar pra vocês hoje. Se vocês fizerem esse tênizinho lindo, eu quero ver. posta lá no meu grupo do Facebook. Lá tem como vocês postarem foto, né? Pra mim estar olhando. Grupo do Facebook é o mesmo nome do canal. Aprendendo Crochê com Iarinha Nascimento. Mas se você estiver postando aí no seu Instagram e quer que eu veja, né? Pode estar marcando o perfil aqui do canal. É arroba canal.yarinha.y.nascimento Ou usando a minha hashtag no meio das hashtags. Hashtag Iarinha Nascimento. Iarinha com Y. Iarinha Nascimento, tudo junto. Tá ok, meninas? Se vocês gostaram desse modelinho, deixa aí no comentário que eu gosto de saber também, tá? Beijos. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.